Laser funciona para o descolamento total da retina? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista cirurgião de retina. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Retina Evitrio, que é o canal mais completo sobre retina do YouTube. Já aproveite para deixar o like e inscrever-se no canal e também comentários sobre a área da oftalmologia. Nós adoramos responder às perguntas de vocês e muitas vezes, inclusive, nós escolhemos alguma pergunta para fazer um vídeo. E é exatamente isso o que nós vamos fazer hoje. Nós temos a pergunta deste seguidor que questiona relativo a um outro vídeo que nós já fizemos sobre o uso de laser para a retina. Então ele pergunta, nos casos de um descolamento total da retina, pode ser feito o laser? Lembrando, então, o descolamento de retina. No caso aqui, o descolamento regmatogênico da retina ocorre quando existe um rasguinho na retina e, aos poucos, a retina vai se desgrudando, se soltando do fundo do olho. É claro que isto pode ser muito rápido, muitas vezes no próprio dia já pode avançar bastante o descolamento e, em alguns casos, isto leva mais tempo. Mas, geralmente, quando se inicia o descolamento de retina, um dos primeiros sintomas que aparece é o sintoma das moscas volantes, que são corpinhos flutuantes que se movimentam na frente da visão. Também podem aparecer as fotopsias, que são luzinhas, flashzinhos na periferia da visão. E, depois disso, muitas vezes a visão vai ficando embaçada e, principalmente, vai se formando uma imagem escura, uma espécie de mancha, como se fosse uma cortina fechando. A visão realmente vai ficando escura, seja de um lado para o outro, de cima para baixo ou de baixo para cima. Aquela mancha escura vai tomando conta até que, muitas vezes, toda a visão da pessoa acaba ficando escura. E, dependendo do estágio em que nós pegarmos o descolamento de retina, o tratamento pode mudar. Em quadros muito iniciais, por exemplo, quando existe apenas algum rasguinho na retina ou, então, um descolamento de retina muito pequeno, nós realmente indicamos a fotocoagulação a laser, que é a realização de disparos de laser ao redor da área afetada. Para explicar um pouquinho para vocês, imaginem esta folha dobrada, então, como sendo esta parte aqui a retina e esta partezinha aqui é a camada que existe embaixo, o epitélio pigmentar da retina. Quando a retina está na sua situação normal, está colada, a retina fica aderida ao epitélio pigmentar. E, quando existe o descolamento de retina, a retina vai ficando solta em relação ao epitélio, ou seja, o epitélio fica lá no lugar onde ele está, que é junto à coroide, que é o fundo do olho, e a retina vai se soltando. Quando nós pegamos uma área que está rasgada ou, então, uma pequena parte descolada, nós fazemos disparos de laser na borda entre a área descolada e a área sadia, como se fôssemos fazer uma espécie de barreira para que a área descolada chegasse até o laser, mas não passasse. O laser cria uma aderência mais forte entre a retina e o epitélio pigmentar. E, nesta situação do descolamento de retina, então, nós conseguimos criar esta barreira, uma espécie de barragem, para que o descolamento não progrida. Ele, muitas vezes, vai até o laser e, dali, não consegue avançar. Então, de certa forma, já respondendo a pergunta, para o descolamento total da retina, nós não podemos fazer a fotocoagulação laser, porque, com o laser, nós não vamos conseguir empurrar a retina que está descolada para o lugar para colá-la novamente. Nós apenas conseguimos aplicar o laser na área que está sadia para evitar que o descolamento aumente. Então, o laser é indicado em descolamentos pequenos ou quando existe apenas a fase inicial, que são rasgos ou, às vezes, até alguma degeneração na retina. Se o descolamento for muito grande, como, por exemplo, um descolamento total ou já alguma área bem grande descolada, então, antes de aplicar o laser, nós vamos ter que fazer a cirurgia para que nós consigamos empurrar a retina de novo para o lugar. Isso pode ser feito durante a vitrectomia, colocando-se o perfluorcarbono, que é um líquido pesado, que vai empurrando a retina para o lugar. Ou, então, com a retinopexia com intraflexão escleral, nós fazemos isso com um pequeno orifíciozinho na esclera que vai drenar este líquido que está aqui para a retina e para o lugar. Ou, então, até com a retinopexia pneumática, que é colocada uma bolha de gás dentro do olho que vai empurrar a retina para que ela volte a ficar na sua posição. Então, a partir do momento em que, durante a cirurgia, nós conseguimos colocar a retina no lugar, aí sim, após a retina estar lá no local correto, nós vamos fazer o laser ao redor das áreas afetadas, ao redor das áreas onde existe rasgo, ou até pode ser feita uma crioterapia, que é um congelamentozinho, que vai fazer uma cicatriz para que a retina fique mais grudada no local correto. Mas, então, respondendo novamente, no momento em que a retina está descolada total ou um descolamento muito grande, nós precisamos fazer uma cirurgia e colocar a retina no local novamente, no local correto. O laser serve apenas para pequenos descolamentos ou para rasgos na retina, porque nós vamos fazer o laser na área sadia para que este problema não aumente. Se você tiver mais alguma dúvida sobre o descolamento de retina, aproveite para deixar um comentário. Não esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal e até o próximo vídeo aqui no canal Retina Evítrio.